O mundo do pôquer digital era dominado por sites tradicionais, sem espaço para a inovação empresarial que muitos buscavam. Em 2016, tudo mudou. O PP Poker revolucionou o mundo do pôquer digital, proporcionando uma plataforma inovadora que capacitou empreendedores do pôquer globalmente. Além de abrir novas oportunidades de negócios, o PP Poker cultivou uma comunidade diversificada e apaixonada. Transformando o jogo em um ambiente propício para o crescimento pessoal e profissional. Ao completar oito anos, o PP Poker celebra seu papel como um facilitador de liberdade e oportunidades ilimitadas. A plataforma transcendeu fronteiras tradicionais, permitindo que seus membros transformem sua paixão pelo pôquer em empreendimentos prósperos, enquanto continua a promover valores de inovação, inclusão e sucesso em todo o mundo. Convidamos você a ser parte dessa incrível jornada. No PP Poker, cada jogador é uma porta aberta para o futuro. Cada agente e cada clube é uma história de superação e sucesso. Porque juntos nós mudamos o mundo. Curso 3 Curso 4 Curso 4